Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou Nagy e estamos aqui no episódio final do nosso gameplay aqui, Sobrenatural. Eu gostei muito de jogar aqui, gente, mas a gente está chegando no final, porque a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer, praticamente. Então hoje aqui a gente vai no último ali, tarefa dela do emprego, que é o mais difícil. E vamos aí tentar juntar ela com o Guinho no final das contas e acabar de contar a história aí da Vitória, então vamos lá começar. Vou botar ela aqui para falar com eles, hoje é Natal, então esses amigos vieram aí para ficar com ela, né? E aí eu estou querendo... Vou dar uns presentes aí para os meus amigos, vamos dar esse tônico aqui para ele? Não, na verdade não, peraí, calma. Vamos dar outro presente para ele, vamos dar a boneca do Vudu, vamos dar a Dália, que eu tenho duas, eu vou dar uma para ele. Ele gostou, gente, do presente. Ou não? Não, ele não gostou! Ah, filha, filha, vamos fazer aqui ela convocar o Osilda, porque eu quero aí que ela ajude a dar um jeito aqui na nossa casa. Pronto, o Osilda chegou. E olha quem apareceu aqui para infernizar a nossa vida, tá? Peraí. Pega uma porção aqui, filha. Pega uma porção. Que aí eu vou dar... Vou ver se eu acalmo esse espectro aqui, que ele está muito nervosinho. Gente, que raivoso. Presenta oferenda, dá um macarrãozinho para ele, vê se é fome, que o espectro está, né, gente? Vamos lá. Ih, gente, Papai Noel, vamos tentar pedir um presente para ele? Presentação respeitosa. Ah, acho que ele aceitou, de boa. Ih, não, não gostou, não. Ah, deixa ele. Vai aqui. Introdução respeitosa. Deixa o espectro para lá. Vamos ver se a gente escolhe um presente aqui do Papai Noel decente. Pedir presente. Antes que ela seja mandada para o trabalho. Ah, não, faltou uma hora ainda. E aí, o que o Papai Noel deu para ela? Me deu uma... Olha para a pedra, gente. Que sacanagem, né? Opa, olha quem apareceu. Ela já fica paqueradora imediatamente quando ele aparece. Beijar sobre o visgo. Vai, menina, que não vai dar tempo. Ah, que meigo, gente. Tá, acho que vai. Vamos para o trabalho agora. Bom, gente. Chegamos aqui. Vamos lá. Fala aqui com ela. Bate lá. Vamos lá. Já começa aqui, ó. Chuta aqui a boneca. Remove aqui esse negócio. Não, vou criar um círculo, gente. E vou fazer já uma... Realizar cerimônia já. Eu não trouxe nada para dar para os bichos. Vamos acelerar aqui, gente. Ah, interrompeu, né? Espera aí. Vamos tentar dar uma oferenda? Apresenta a oferenda. Vamos tentar dar esse tônico aqui. para ver se ele... Ele me deu, mas eu devolvo. Opa! Maravilha! Você vai embora se eu pedir? Vai. Vamos botar essa vela aqui para acalmar ela. Oh, gente. Vai, 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 vai. Chuta a boneca. Vai, remove a boneca. Limpa o símbolo. E faz... Realiza a cerimônia. Vai lá. Vai, filha. Realiza agora. Aproveita que você está... Tem a vela aqui te acalmando. Ai, caramba. Tá. Ó, vem para cá. Remove isso aqui. Vem, filha. Vem. Ah, não, gente. Eu até de agora não descobri o que eu tenho que fazer para essa mulher, para ela não ficar bolada. Tá. Vem para cá. Ela não está conseguindo fazer nada. Acho que é esse bicho aqui que está atrapalhando. Ai, que inferno. Tá, apresenta uma impressão aí, vai. Senão eu vou tentar cozinhar aqui. Vou ver se a mulher vai deixar. Ah, gostou, gente. Eu acho que agora ela... Ah, limpa aí de novo. Vou tentar fazer de novo, gente. Bom, agora foi. Agora está indo. Ai, que saco, gente. Tá, filha. Vem cá. Limpa aqui. Não, criar não. Limpa. Será que tem coisa aqui em cima? Ah, tá. Vem aqui. Chuta a boneca. Gente, eu não sei se eu vou conseguir. Olha isso, gente. Vai. Remove. 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 Não, filha. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Chuta. Vai, garota. Tem outro banheiro aqui? Usa o banheiro. Vou mandar ela limpar aqui, que aqui no banheiro ela está de boa. Falta quanto, gente? Duas horas. Não, não vai tomar banho, não. Ai, meu Deus do céu. Limpa. Limpa. Em casa você toma banho, em casa você faz as coisas. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Que coisa chata. Ai, aqui. Vai, chuta aqui. Vai, remove. Gente do céu, hein. Tá difícil isso. E limpa aqui, vai. Remove. Aproveita que não tem ninguém aqui pra te amedrontar. Falta quanto tempo? Uma hora. Ah, não, minha filha. Limpa aqui. Vem pra cá. Ai, gente. Vai, limpa. Ai, caraca. Chuta aqui, vem. Vem pra cá. Acende a vela. Era até tarde. Gente, vou ampliar esse horário aqui porque... Tá, vir pra cá. Vem pra cá. Vem. Ai, gente. É difícil, hein, gente. Essa terceira aqui, nível, é muito difícil. Gente, por algum acaso do destino, ela conseguiu completar. Não completei aqui, mas completou o trabalho aqui. Pra mim, tá ótimo. Tô achando ótimo, porque tava muito complicado aqui. Então, vamos pra casa. Nossa, ela tá toda ruim, gente. Vou botar ela aqui pra tomar um banho. Pronto, gente. Eu botei ela pra dormir aqui. Vamos deixar ela descansar. Coitada, que foi complicada a madrugada dela. E aí, de manhã, quando ela acordar aí, a gente vai... É... E pros finalmentes aqui do episódio. Então, vamos lá. Filha, toma uma ducha aí. Eu vou esperar aqui anoitecer pro Guinho aparecer, porque... O nosso finalmente vai ser com o Guinho. Então, gente, o que queremos fazer agora? Eu vou... Ver se eu consigo chamar ele pra fazer parte da nossa casa. Gente, eu não consigo. Então, eu vou usar um pequeno truque. Então, aí, talguinho, gente. Ele agora faz parte da nossa família. Vamos botar eles aqui para se beijarem. Não, peraí. Você, querida. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar ele para propor aqui pra ela. Ele vai... Propor ele em casamento, gente. Sim, eu aceito. Ai, meu Deus. Calma. Calma, calma. Fotos, foto, calma. Vamos lá acompanhar isso aí, gente. Ah, gente. Que lidos. Então, gente, esse aqui vai ser, então, o fim da nossa história aí. Ela tá aí noiva do Guinho. Quem sabe o que vai acontecer com eles. Quem sabe ela consegue trazer ele para os vivos e ter um bebê com ele. Eu não sei. Vou deixar aí para a imaginação de vocês. Como é que vai ser o futuro aí desse casal. Eu gostei bastante de jogar assim com esse pacote. Eu achei que valeu a pena aí. Eu achei que é bem legal. E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí que nem eu. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostarem, assim, eu posso fazer também dos vampiros. Que eu nunca joguei com os vampiros. Com os feiticeiros, que eu também nunca joguei. Então, deixem aí nos comentários falando se você curte, assim, essa coisa de oculto. De jogo com os ocultos aqui do jogo. E aí, dependendo aí do que vocês me falarem, eu posso trazer para vocês. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.